olá gente esse vídeo aqui é um agradecimento a todos os inscritos no meu canal alcancei agora a marca de 100 mil inscritos algo que eu nunca esperava né existem canais muito maiores do que o meu só que eu com a minha simples proposta sem edição de vídeos né falando de temas que não são assim tão procurados tão populares eu acabei chegando muito mais longe do que eu esperava eu abri o meu canal no começo do ano passado né 2015 foi ele final de janeiro ou começo de fevereiro agora não sei dizer ao certo mas vai fazer um ano e meio que o meu canal então está no ar e eu não esperava neste tempo chegar em 100 mil inscritos eu comecei esse canal por uma necessidade interior de falar para outras pessoas de compartilhar o que eu penso e acima de tudo o que eu sinto a minha indignação com o nosso país com a decadência cultural descaso na política a corrupção tudo isso é que me motivou a fazer a abrir um canal no youtube né compartilhar com outras pessoas o que eu sinto porque muitas vezes né eu estou aflito com uma situação com acontecimento político ou com a nossa decadência cultural e depois que eu faço um vídeo depois que eu falo sobre isso eu me sinto melhor porque os meus vídeos eles são desabafos de questões que eu preciso falar e muitas vezes nós não temos ninguém perto de nós para falar e nós guardarmos tudo para nós mesmos nós corremos o risco de explodir então ter um canal do youtube é como ter um diário onde a pessoa faz as suas anotações muitas pessoas têm um diário onde elas escrevem diariamente que estão que estão pensando que estão sentindo o que aconteceu as indignações as frustrações e eu faço isso aqui no meu canal né este canal se tornou praticamente um diário do que eu venho pensando e sentindo nestes últimos meses neste um ano e meio que eu tenho esse vídeo que eu tenho esse canal e fico feliz que que todas essas pessoas encontraram aí no youtube né no meio de tantas pessoas se identificaram com o meu pensamento porque eu vejo que os conservadores eles estão tendo uma elevação da sua autoestima os conservadores estão ficando mais corajosos estão se impondo estão lutando contra toda essa podridão estabelecida no nosso país e é por aí mesmo nós não podemos nos silenciar e não podemos nos calar nós precisamos ir para cima nós precisamos destruir este sistema podre e esquerdista que está escravizando a nossa população que está destruindo o nosso país e os canais no youtube né os canais conservadores eles vêm prestando um grande serviço e eu fico feliz por poder estar fazendo parte disso por poder estar contribuindo com ideias com pensamentos com as minhas indignações com as minhas frustrações com os meus desabafos porque boa parte dos meus vídeos realmente são desabafos de coisas que eu preciso falar porque senão eu sufoco porque foi um longo período de sufocamento aqui no brasil onde praticamente não se podia abrir a boca onde praticamente não se podia abrir a boca que a pessoa ela era criticada ela era fuzilada pelos seus mais próximos tão forte era o politicamente correto no brasil ainda é só que o politicamente correto ele vem sendo trincado nós estamos começando a implodir esta podridão e vamos atirar isso no chão e vamos mudar a história do nosso país pode demorar um pouco ainda mas as sementes foram lançadas as sementes estão aí há 20 25 anos atrás o professor olavo de carvalho estava sozinho nessa luta né perdeu empregos as pessoas taxavam ele como louco como alguém que não tinha uma compreensão da realidade era ridicularizado né tudo isso que nós falamos hoje olavo de carvalho já 25 anos atrás falava e assim esta semente ela foi prosperando esta semente ela foi se desenvolvendo ela germinou ela deu os seus frutos e hoje estamos aí numa situação em que esta decadência cultural que o brasil vive está sendo debatida amplamente temos inúmeros canais no youtube que discutem isso e o público que aprecia ouvir e assistir esses vídeos vem aumentando porque a população brasileira está compreendendo que alguma coisa precisa ser feita aqui no brasil porque do contrário nosso país vai afundar e eu agradeço a todos vocês todos vocês inscritos no meu canal que me acompanham saibam que há dias que eu tenho vontade de desistir há dias que eu pensar eu não vou mais falar nada vou ficar quieto no meu canto eu vou tocar a minha vida só que eu a essa altura eu já não consigo mais ficar sem isso desistir eu sinto que agora é preciso ir até o fim nós não podemos desistir nós precisamos ir até o fim precisamos lutar com todas as nossas forças contra este império do mal que se estabeleceu aqui no brasil chamado esquerda chamado socialismo porque nós vivemos num país socialista e muitas pessoas ainda não acordaram para isso ainda não acordaram certo e eu fiz uma pequena paródia da música knock on heaven's doors do bob dylan é que o guns and roses também gravou que o blog que o zé ramalho fez uma versão portuguesa eu fiz uma paródia sobre essa música eu vou gravar ela e deixar aqui no canal para vocês assistirem amanhã provavelmente eu peço desculpas porque eu fiz alguns testes a gravação está horrível a minha voz é horrível mas eu vou colocar no canal só para vocês rirem um pouco eu fiz assim um retrospecto da história de vida do lula nessa música assim né e a música se chama picolé de cachaça conta a história de um guri que ele sonhava em chupar um picolé de cachaça mas a sua mãe não tinha nem dinheiro para comprar balas para ele né e daí um dele foi para são paulo ele fundou a cut ele virou dono de sítio de triplex agora o sérgio moro está na cola dele ou seja é uma paródia que fala dessa trajetória do lula eu toco um pouco de guitarra né eu toquei até os meus 23 anos eu parei estou com 36 anos agora fiquei 13 anos sem tocar guitarra e esses dias eu comprei uma guitarra estou só para brincar assim né sem pretensão alguma né então para desestressar eu gosto de brincar um pouco eu fiz essa paródia que estarei deixando amanhã no canal para vocês assistirem né a gravação não vai ficar boa minha voz não é boa né mas pelo menos para vocês rirem um pouco ou do lula ou rirem de mim ou rirem dos dois né tanto faz fica aí ao encargo de vocês então certo gente agradeço mais uma vez aí pelos 100 inscritos e vamos continuar nesta luta contra inversão de valores contra a esquerda né vamos lutar pela nossa pátria vamos lutar por deus vamos lutar pela família vamos lutar pela restauração dos valores aqui no brasil porque sem valores nenhuma sociedade consegue se manter de pé e se o brasil quiser se reerguer ele precisa resgatar os valores morais espirituais que foram destruídos pela esquerda então vamos continuar trabalhando firme e forte neste processo de restauração dos valores é a partir de valores sólidos estabelecidos que todo o resto se dá na vida de uma sociedade e na vida individual das pessoas certo gente então obrigado aí pelos 100 mil inscritos e vamos continuar no trabalho um forte abraço e até a próxima valeu gente a próxima , tchau e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL